Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Se você for rápido, ela pode ser 4 minutos, se você for rápido, hein? Detalhe! Bom, não reclama da fase ser longa, pelo menos não Sonic Forces da vida. Tá, desculpa, eu disse que ia parar de afinar o Sonic Forces, mas não dá. Nossa, eu peguei o Aramadoff. É lógico que eu vou colocar essa música, a música do chefe final do Sonic. Tá, não é lógico, eu te coloquei para baixo, não é lógico. Não dá, puta. Pelo menos essa música é bonita também. Mas eu prefiro a Planet of the original Sonic Forces, agora dá para a gente ter uma noção melhor dos visuais do bagulho, ó. Olha que faz linda, usualmente. Pelo menos o começo dela, né? Depois fica genérica pra caralho. Oxi. É louco, velho. É um filho, dá? Tá, velho. Ai, eu não vou nem comentar nada. Essa fase vai ser um caralho, né? Ainda é a última fase do jogo. Eu vou no foguetinho, porque o foguetinho dá bom, né? Dá um caminho melhor aqui pra gente. Bem melhor por si, né? Acho que tem até o Red Ring aqui, se eu não me engano. O quarto é aquela parte inteira, né? O demônio. Vem aqui nas dengue do caralho. Não, Sonic, velho. Por que você mirou errado, seu idiota? Ah, esquece o que eu falei, né? A gente vai no modo hardcore agora. Não tem brincadeira não, velho. Deixa bem fino. Dá um boost. Uh, quase, pô, faleci. Um buraco, né, né? Tá muito rápido o boost. Agora é go fast total, mano. Meu Deus. Aqui, ó. Agora começou os boosts aqui. Tá bom, Mochel, tá bom, Mochel, tá bom, Mochel, tá bom, Mochel, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, o boost do foguetinho. Eu segurei demais. Segura o hito e solta. Não precisa segurar por muito tempo igual eu fiz não, senão você vai falhar. E agora chegamos na parte genérica da fase de Mochel. Eu preciso dessa vida, porque o que tem que fazer? O Planet of Us é embaçado, né? Falei que é embaçado, mas essa fase, mano, eu não tenho como terminar ela sem tomar hit, velho. Mano, o que foi isso? Tá, parei. Chega, chega. Chega de fazer merda, chega de fazer merda. O rolê do certo, isso. Isso. A gente vem por cima, porque vai dar muito bom. Vai! Ai, quase todo o rolê. É a parte mais curta do rolê, né? Não sei se não. Cadê? Aqui tem... Como que eu pego aquilo? Era pra ter pego, se não. Será que eu tinha que ter o... Será que eu tinha que ter o... O Wisp de Foget? Não sei. Caguei. Só quero o Rank S. Aqui vem por cima, que eu lembro que dá bom. Exceto essas máquinas do demônio. Vou por aqui, rapidão. Pulou. Cai no último aqui. Uh, pô, na hora certa, maluco! Aqui o bagulho é ninja, velho. Aqui o bagulho é ninja, Matrix, maluco. Aqui vai ter o festival de Quick Step do demônio. Não vou nem dar boost, velho. Vou dar um grande link. Vou direto. Valeu aí, Matheus, pela coquinha, mano. Adrenalina total aqui, velho. Mas ele tá fundo. Fua adrenalina. Essas máquinas aqui é legal. A gente cai nelas, dá boost e pula. A maquininha é provavelmente uma das poucas partes da fase que eu gosto, tá ligado? Dá pra ser foder com todo mundo, ó. Bruxa. Sempre que tiver uns anéis pra cima, pode usar o Rocket. Se tiver algum Rocket por perto, porque vai, dá bom. Entendeu? E esse eu vou guardar pra mim, pra fazer o que eu preciso. É, eu precisaria pra pegar essa vida, mas eu não tô afim de vida, né. Valeu, Radamantes! Tamo junto, velho. Obrigado pelas coquinhas aí, mano. É nóis, cara. Nossa, quase que quase fiz bosta. Valeu aí, Farmaciopolis também, pela coquinha. Não juntou. Vai por aqui que eu preciso usar, porque eu lembro. É aqui mesmo. Dá pra você mexer um pouco o Rocket, tá? Você não vai 100% reto pra cima, não. Dá pra você mexer um pouquinho. Caso você precisar ajustar um centímetro, tá ligado? E agora? Ah, tá. Vamos ver essa mola desse jeito. Rocket! Vendo a live, vindo bad boys, é que sim, mano. Vai pra fudida. Obrigado aí pra todo mundo que eu dou coquinha. Se eu acabei não vendo alguém, mesmo assim, muito obrigado. Às vezes a gente acaba concentrando demais no jogo e... Pode vir roberto. Não tem problema. Vai, caralho! Nossa! Não, não deu bom. Não deu nem um pouco bom, velho. Deu muito ruim, velho. Deu muito ruim. Pera. Na verdade não deu tão ruim, não. Aliás, deu ruim não. Deu ruim sim, porra. Deu ruim sim, porque eu não posso perder tudo. Mas não deu ruim, porque essa forma não. Mano, acerta essa foto, pelo amor de Deus. Não erra isso, não, velho. Aliás, foda-se. Fazer isso é melhor, é mais garantido. Valeu, doutor Alminhovo, José Luiz. Obrigado aí pelas foquinhas, gente. É nóis. A gente precisa pegar o Whisky. Acho que se a gente terminar em seis minutos, acho que dá bom. E eu tô com o Winnie pra caralho, então... Só questão de... Cuidado que aqui, se eu não me engano, o teto vai fechando, hein? O teto vai fechando você, ó. Olha lá. O teto vai abaixando. Você tem que ser doente aqui. E na full doença, mano. A gente pega o Rocket. Não! Deixa eu me engano, que é só o filho da puta. Você morre na puta. Caralho, caralho. Eita, cuzão, não, 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 não! Porra, velho! Ah, mano! Ah, velho! Vai se perder, cara. Eu tô com bunda de caralho, mano. Não sei pra que eu fui pro outro lado. Eu tinha um negócio aqui, velho. Era só eu pegar isso e subir. Vai pra lá, Daniel. Nossa, 210 Wing. Vai se lascar esse jogo. Não quero mais, não quero mais. Não quero mais saber de Rank S porra nenhuma. Pelo menos passando essa desgraça. Alguma coisa boa. Não gosto dessa fase. Ela é longa, mas ela é muito genérica. Eu não gosto de coisa de máquina, sabe? Nossa. Caralho, velho. É, perdemos o Rank S, mas não tem problema. A gente pega depois. Pelo menos terminamos. Terminamos. Agora só falta o restante do resto. Valeu, José Luiz, pela coquinha. Cara, tem um negócio escrito na mão. Entendi. Passa essa corridinha aí, mano. Sonic é o Sonic, né? Um movimento muito silica, né? GG. Sonic roubou o Blast 2. Pode deixar, queridos. Vamos jogar assim, mano. O jogo tá maravilhoso. Vamos lançar a nova versão e a gente joga. Eu estava com medo porque alguém me levou. Mas agora eu estou livre! Eu sou um velho! 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 Cala a boca antes que eu te prenda de novo. Cala a cara do Sonic, mano. Não deveria ter salvo esse cara. Beleza, então. Parabéns. Vamos agora para as missões paralelas. Eu não quero nem ver qual é a missão da Planeta Wisp, tá ligado? É. Bom, vambora, gente. Vamos lá fazer agora as missões. E eu não sei por onde começar, tá ligado? Acho que eu vou começar pela missão do Vector, que vocês queriam ver. Mas vou começar por essa missão. Se for o Carminho, né? É, deu ruim. Ah, vou aqui mesmo. Vou nessa porque pelo menos já mata Planeta Wisp de vez. Vocês querem o desafio do Vector? Então quem quiser o desafio do Vector, digita 1 no chat. Quero ver se não vai ficar melhor. Uma das missões mais malditas do jogo. Quero ver quem quer. Quero ver quem quer em euro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ah, é que melhor. Fulho. Ah, pedemônio. Vem pra cá. Galera que é pelo visto. Vocês querem ver me lascando. Beleza. E aqui a gente é legal, né? Vamos ter o que vocês querem. Vamos subir. Será que a gente consegue enriquecer aqui de cima? Opa, maluco! Que interessante! Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma. Calma. Róquio! Vou fazer uma parada. Isso. Agora tem que cair no lugar certo! Sempre, né? Sempre tem que fazer bosta. Róquio! Nossa, que fudejo! Róquio! Vamos no Spawn agora. Nossa, eu vou massacrar essa porra. Róquio! Não sei se a gente consegue enriquecer. Depende de quanta fase a gente vai na frente. Róquio! É, agora a gente definitivamente vai ter rejeito. Sonic, olha pro lado certo, sou desgraçado. O demoninho, velho. Satanás do caralho. Ué, aonde? Ah, tá, tem um botão aqui. Esquece o meu teste. Foda-se o meu teste. Foda-se a minha vida, tá, né? Mano, esses bichos estão tirando mais lindos do meu aqui. Ladrão e arrastão, tá ligado? Que isso, velho. E aí, velho. Róquio! Ih, cara. Cara, eu vou pegar pra cá. Mano, morro lê essa fase, mano. Morro lê, cara. Ah, vai cicatar, mano. Pior que Scraper Brain, essa bosta. Róquio! Lógico que ele tá pra cá, né? Se for pra lá, é lógico que o objetivo vai estar lá. Porque o Sonic sempre vai olhar pro lado errado. Róquio! Nossa, o que foi isso? O que foi isso que eu acabei de ver? Nossa, o Go-Rin tá lá, cara. Porra do Go-Rin tá lá. Cid. Ah, mano. Sério que eu vou ter que brincar de tirar o óbito? Cid. Ai, caralho! Você tá de... Você tá de nagem, hein, mano? Você tá de saca, mano. Já errei. Peraí. Pronto, foi. Caralho, mano. Indie Channel e Vinyl of Craft. Obrigado aí, gente. Nossa, que ranking merda. Não vi, Daniel. Se você puder falar de novo, mano. Agradeço, mano. Tá concentrado com essa bosta. Acho que eu tenho que subir por aqui pra ir pras outras missões. Ah, Silver, beleza. Já vamos... Vamos quicar seu ralo já. Tá tudo bem, é louco. É, eu sou um fake Sonic, seu idiota. Isso aí, velho. Isso aí. Fica à vontade, Vinyl. Se quiser, mano. Doar coquinho ou economizar. Você que manda, meu. Você que manda no rolê, velho. Beleza. Agora vamos no chefe do Silver. Esse chefe é... É. Mê. Pra acertar esse chefe, ele tem que pegar várias coisas. Tipo agora. Aí a gente vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um hit nele já. Mas esse chefe tem um visual legal pra caralho. Tem, né? Ó. Agora esse chefe é um idiota, porque ele nem falou com a gente. Ele só tá nos enfrentando, tá vendo? Porque a gente tem que pular bem na pontinha, ó. Dá tempo de chegar no Silver. Boa. No use. Aqui, quanto mais carro você quebrar, melhor. Que você aumenta a sua barra de boost. O Silver tem grandes semelhanças com o Trunks no Dragon Ball Z, tá ligado? Acho que a galera que manda mais do Trunks deve ter reparado nisso! E agora? Nossa, tá rindo de novo. Já tá? Já fez isso, não deu certo. Só trouxa pra caralho, mano. Acho que agora ele vai tacar a cidade inteira atrás da gente. É o ataque final dele. É agora mesmo. É? Vamos lá. Vamos ficar acessível ainda não, velho. Keep an eye on them and get out of the way! A Psychic Knight! Jump! Tá bom, como o Charm? Tô de olho. É, tô de olho. Tô de olho mesmo. Não acaba o boost agora, pelo amor de Deus. Não, não. Vamos cobrar os carros porque tá foda a situação, né? A gente vai ficar sem boost mesmo, mano. A parte mais essencial. Vai variar. Valeu, Vini, Lovecraft. Não é, Merson? Obrigado aí pelo follow, querido. Seja bem-vindo, mano. Caralho. Foi. GG. Massacrado. O que aconteceu? Obrigado aí, Vini, pelas coquinhas. Doutora Minhovo, muito obrigado também. Silver God Servit. Isso aí, mano. O que é? Vai ter vídeo todo dia lá no canal sim, Daniel. Só que eu precisava de um tempinho pra produzir, tá ligado? Vou fazer as lives. Senão nem ia ter o que postar, mano. Mas tá tudo se acertando, aí pode ficar tranquilo. Com o desafio que eu vou aqui. Power Guido e Juzá. Obrigado aí, gente. Tamo junto. Ah, não. Esse aqui não. Esse não. Tá bom, vamos esse. Não é esse o desafio do Vector que vocês queriam ver, mas a gente vai fazer depois esse. Vamos fazer esse. Dois desafios do Vector. Eu vou enviar o Vector aonde que você precisa chegar. Vamos, vamos, caralho. O que vocês querem tanto Vector, mano? Eu não entendi isso. Eu realmente não entendi. Ah, esse filho da puta joga a gente. Entendi. Não lembrava o que que era, exatamente. GG, maravilha. Vai, Vector. Fica bonito, seu puto. Isso. E ele tem que tacar a gente certinho nos anéis, hein? Calma. Foi. Mais ou menos na merda. Taca lá, taca lá. Isso. Pô. Não. Taca ali pra cima. Nossa, certinho, mano. Certinho, Vector. Parabéns. Bela tacada, mano. Ai, caralho. Não. Nossa, eu vou ir alto pra caralho, mano. Que isso? Ah, não. Eu vou foder esse cara, se ele me atingirá. Se ele me acertar de novo, eu vou ficar com ele. Eu tenho isso. Olha que legal. Tem os bumpers do Sonic 1, que quase me matou. Valeu. Valeu aí, doutora Minho, com as cofinhas. Não, Vector, Vector. Não, não, não. Vector, Vector, não. Outro lado. Não me fode agora não, por favor. Ah! O, oi, oi, oi. Que? Que? Ah! Caralho, vai ser runkeada essa porra, mano. Vai pro inferno essas missões, mano. Que difícil pra caralho. Obrigado, Radamantes. Valeu, mano. Vivo junto. Tá bom, né? Melhor que nada. Melhor que nada. Vai ter live lá também? Só pra, por enquanto, só pra notificar, Daniel. Senão eu não dou conta, velho. Fazer live em dois lugares eu achava que eu ia dar conta, mas eu não vou dar conta não, mano. Então, vamos com calma, por favor. Uh! Vai, 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 pega, pega, cara, pega, cara. Boa. Agora eu preciso... ... achar a missão do Vector. Eu sei que ela tá ali em cima. Tá, eu já fiz uma missão de cada um, né? Só falta a missão do Vector e fechou agora. Vai, bora lá, velho, gente. Vocês querem que venha essa porra, essa missão, então vamos fazer essa missão, vai. Essa missão é embaçada, velho. Nossa! Essa missão é embaçada, velho. Ai! Vamos. Essa eu vou ter que prestar atenção na música. Ele é um chicleteiro filho da puta que vai ficar ficando a nota musical pra gente e a gente tem que ficar de volta e não deixar essa merda cair. Isso é foda. É mais difícil do que parece, com o fim, é muito mais difícil do que parece. E pegar a ruquinha essa nessa porra, velho, vocês não fazem ideia da merda aqui. Principalmente quando ele tá aqui pra cima, assim, ele tá arrombado. Amaral. Uma hora vai estourar e não pode cair no chão, tem que estourar nele. Se cair no chão a gente perde. Volta. Maca! Olha o seu arrombado, vem cá, chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. E a gente tem que ser rápido aí no chão. Vai ficar vermelho, hein? Vai ficar vermelho. Vai ficar mega rápido agora. Eita, pô, fodeu. Não, não dá pra gente ficar perto do Falco. Quando ele taca pra cima, fode com tudo. Não dá pra gente pegar. Vai, cacete. Vai, porceta. Ah! Ah, que? Você está indo contra o Factor. Você precisa de forma de impacto para refletir as notas do Falco. Vou ficar aqui, mano. Vou ficar aqui. Só ficando aqui. Ei, para com essa porra. Vai, 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 vai. Crocodilo da minha pica. Não dá pra ficar muito perto, né? Porque eu vou minhar até aquele buga, velho. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, tá. Vem. Vem, trouxa. Vem, vem, seu otário. Ah, não, não, não. Não buga de novo, não. Vou me atacar. Vai se ferrar. Vem com esse bug pra cima de mim, não, velho. Mirou é pra ir, velho. Vou ficar vermelho. É porque o ponto EZ tá solto, velho. Ah lá, de novo, mano. Vamos lá. Quando eu vim bem devagarinho, é porque acabou. Vai, caralho. Vai. Caralho da puta. Vai, foi. Agora foi. Como que eu consigo ranquear assim nisso, velho? Sei lá, velho. Foi o começo que me fodeu. Dois segundos de começo. Beleza. Pegando tudo. Só falta uma chave, né? Falta a chave da Planet Whisper, que a gente não pegou ainda. Não é? Ou não? A gente pegou todas as três. Não, faltou uma chave, velho. Qual a fusão mais agrandecida? Pff, marido. Olha a chave aqui, ó. Bom, GG, galera. É. Agora faltam os dois chefes finais, né? Porque tem esse e tem mais um, então... Vamos se preparando. Nossa, eu fui gringo agora. Vamos se preparando para os chefes finais. É isso. Bora, galera. Bora, porque agora só falta isso. O chefe final. Chefes finais, na verdade, não é parte 1. O primeiro é o... Egg Dragon. Egg Dragon, que é o chefe do Sonic Unleashed, que é enfrentado com o Air Hog, só que aqui é com o Sonic da Red Hog, né? Não é com o Lobo Sonic, não. E a música desse chefe entrou... Quase entrou na minha top lista, velho. Por pouco não entrou. Entrou nas menções honrosas, velho. Para as melhores músicas do Sonic lá no YouTube. E de novo... Sabe onde esse chefe apareceu de novo? No Sonic Forces. Por quê? Porque eles não têm criatividade para criar chefe lá. Eles só queriam dinheiro. E eles colocaram o Egg Dragon de novo lá. Três vezes, né, um chefe. Três vezes. O corpo e o tail. O Sonic Generation, beleza. A gente até entende, mas de novo no Sonic Forces, pra quê, velho? Ainda na Green Hill, pra melhorar ainda mais a putaria. Esse chefe aqui, ele é... Eu não vou falar nada, porque se eu falar que ele é fácil, eu vou tomar no curso. Se eu falar que ele é difícil, eu vou... Eu vou tomar no comendo assim, então a gente vai cá. Agora que tem a parte 2D, eu não lembro o que ia acontecer na parte... Ah, lembrei. Lembrei, depois que eu tomo um tiro, mas não lembro. Pula o estilo. Aqui vai! E aqui a gente economiza a boost, porque não tem o que pegar boost. Time for a mudança de dor. Beleza, aqui, ó. Pula o choc, sai do caminho! GG! Ai, caralho! Calma. Vou tentar manter o foco aqui. Aqui vai! Time for a mudança de dor. Não! Perfeito, mano. Não, ainda não morri, não. Ainda não. Se a falar, a gente ainda está invicto, por enquanto. Cadê a rampa? Tem que ir a rampa, porque era rampa! Eu disse que eu quero a rampa, não... tiro na cara! Perdi a rampa. Perdi a rampa, perdi a rampa. Mas tem outra rampa, tem outra rampa. Puxa, a rampa sumiu. Vocês viram isso? Hã? Ah, agora é a parte que a gente cai, essa parte é legal pra caralho, essa parte é uma homenagem ao Sonic Anderson, é uma homenagem direta, é muito foda. Tá bom, Mochal, já entendi, puceta. Bora, só vamos. Vai, antes dele entrar no portal do inferno, a gente tem que pegar ele, senão acho que tem outra sessão, blá 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 blá, peguei. Morreu ou tem mais um? Tem mais um hit ainda. Eita, pô! Tem um hit muito bem. Nossa senhora. Ali ó, ele faz a Marciopolis pelas foquinhas. Mano, eu não posso morrer agora, acho que falta um hit pra matar ele. Vamos lá! Vamos lá! Acerta ele agora, né? Eu vacilei pra caralho agora. Era o momento certo pra acertar ele, por isso que ele foi na minha frente. Eu tô esperando o hit. Tipo, ele me mata, me mata, caralho! Eu não aguento mais, Egg Dragon. Agora eu pego ele. Sacanagem, velho! Mais sacanagem que isso, mano. Só atravessar as paredes da Scorpibrain do Sankyumba. Aí, pegamos, pegamos, pegamos! Agora foi. O estilo, hein? O estilo. Obrigado aí, Marciopolis, pela coquinha. Foi essa? Foi essa. Beleza. Chefe longo, hein? Três minutos e vinte? Não é que é essa ainda? Caralho! Sonic! Beleza. Agora se preparem para o chefe final, hein, gente. Se preparem. Eu não acredito nisso! Eu deveria te matar essa vez. Ah, desculpe. Eu não consegui essa memória. Eu te matar todas as vezes. Não, sério. Nós matamos esse cara todas as vezes. É como se fosse nosso trabalho ou algo. Obrigado, Malsama. Tamo junto. Por que você disse que ele tinha sido assassinado por aquele grande e estranho que nos enviou para esse lugar? Qual Sonic Lichard você prefere? O HD ou o SD? Cara, pergunta difícil porque eu tenho muito carinho pelos dois, velho. E eu comecei virando fã, tipo, fãzaço desse jogo graças à versão SD, mano, que eu gosto muito. Cara, não sei, mano. Não sei. Eu realmente não tenho uma resposta para isso ainda. Olha, agora a gente está na sessão final aqui do hub. Essa sessão final, para a gente passar, a gente precisaria de todas as esmeraldas do caos. Mas agora que a gente tem torres... E na teoria, a gente teria que voltar e matar os chefes secundários agora para pegar as esmeraldas dele. Mas como a gente já fez isso, então só vamos direto para o final, mano. Jajur Hunker pegando todas as esmeraldas... E aí